Olá pessoal, vamos hoje dar uma olhada em algumas alterações que acontecem no embrião à medida em que ele está se implantando no interior do endométrio. Então eu tenho aqui à minha frente um modelo em que algumas dessas alterações podem ser vistas com facilidade. Então veja bem, esse embrião está se implantando assim, então no local que já se implantou o trofoblasto aqui indicado em amarelo foi substituído pelo cincício trofoblasto e pelo cito trofoblasto aqui indicado em roxo. Na parte que não se implantou nós temos o trofoblasto como era originalmente. Internamente nós temos no interior desse embrião uma cavidade. Essa cavidade é a chamada blastocele. O que aconteceu? Formou-se uma cavidade entre as células que estavam presentes no interior desse embrião. Essa região aqui, que a gente chamava inicialmente de embrioblasto. Essa cavidade que está aqui indicada em azul, revestida em azul, é a chamada cavidade amniótica. Então, esse modelo descreve a formação desse primeiro anexo embrionário, o âminio, que é formado, que é revestido nesse momento pelo epitélio, pelo cito trofoblasto aqui em lilás e pelo epitélio amniótico aqui em azul claro. A região do embrioblasto se dividiu em duas áreas, está vendo? Essa região aqui mais próxima da cavidade amniótica, em branco, é o epiblasto. Ela que liberou células que vão revestir a cavidade, a cavidade amniótica. E aqui, faceando o teto da região da blastocele, nós temos aqui em amarelo claro, a região do hipoblasto. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês no momento. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!